Capitão, nessas missões CAN, qual o cenário normalmente que o senhor encontra? A gente encontra um cenário de muita carência, carência assistencial mesmo. As pessoas têm as necessidades, as indicações para tratamento e, no entanto, não tem o profissional, não tem a estrutura. Tinha locais, por exemplo, que a gente chegava que nem a língua portuguesa a população falava. Qual o sentimento que o senhor naquela ocasião teve de poder ajudar aquelas pessoas? A sensação é muito gratificante, porque era muito mais cômodo para mim não ter saído do Rio de Janeiro, ter vindo para um local completamente distante. Mas, para mim, não era suficiente. Eu queria participar do trabalho da Força Aérea, fazer alguma coisa em nível de Brasil mesmo, conhecer melhor o Brasil, as necessidades, as dificuldades e poder, de alguma forma, interferir nisso. Música Música